Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais esse programa que nós estamos criando no YouTube que é de coach para empreendedor. Se você quer ter sucesso nessa carreira, continue assistindo esses vídeos que eu tenho certeza que algum conhecimento, alguma informação você irá obter aqui para que realmente possa alavancar a sua carreira como coach. Antes de começar esse programa que busca falar para você sobre como você pode cobrar ou quanto você pode cobrar por uma sessão de coaching, eu gostaria de pedir uma gentileza para você, se inscreva nesse programa, assim você tem as notícias rápidas quando elas saírem, deixe também as suas perguntas, os seus comentários e ajude a comunidade de coach a entenderem mais sobre esse processo, dando um like lá e gostando desse programa. Tá preparado hoje para falar sobre como cobrar por um processo de coaching? Então fica comigo porque eu tenho a certeza que eu vou te dar dois conceitos que vão ajudar a você a cobrar o seu processo de coaching. Primeira forma de cobrar por um processo de coaching é pelo próprio processo. Você fala que você faz um processo de coaching que você cobra R$ 1.000, R$ 1.500, R$ 2.000 pelo programa de um mês. Isso é pelo processo que eu não recomendo porque ninguém compra processo. Quando você vai ao médico ou alguém vai ao médico com alguma enfermidade, o médico ele não te cobra pelo pelo processo da cirurgia. Ele cobra e você vai até ele porque você acredita que ele vai te oferecer algum tipo de resultado específico sobre aquilo. Ele não te cobra pelo processo e você não pagaria pelo processo. O que você tem que começar a se desenvolver é cobrar por resultado. E para isso você precisa se perguntar qual é o resultado que eu ofereço no meu processo de coaching. Quais são os resultados que eu ofereço no processo de coaching. No próximo vídeo eu vou querer compartilhar com você quais são as áreas que mais você consegue oferecer resultados e com isso adicionar valor significativo para as pessoas e aí sim conseguir cobrar mais pelo seu trabalho como coach. Até o nosso próximo encontro. Lembre-se, viva intensamente. Tchau.